O, T, Q, A, R, A, S, A, T, U, 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 U. O, Z, U, 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 U A, A, B, T, E, S, E, R, H, H, E, J, A, K, K, M, N, O, O, P, Q, 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 R, F, 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 Eu trabalho. P, P, O, U, O, U, O, E, S, Y, O. O que é? Tente Tenho, joa! Tenho! Muito bom! Tente Tente